Olá, começamos o programa de hoje falando dos 30 anos da Pastoral da Criança aqui no estado do Pará. No próximo domingo, dia 5 de julho, haverá uma celebração em ação de graças para comemorar o aniversário da Pastoral. Vamos conhecer um pouco mais o trabalho dessa Pastoral e a programação festiva. Também, La Almeida conversou com a irmã Maria Lucirene do Carmo e traz mais informações. Larissa, o nosso bate-papo de hoje é com a irmã Maria Lucirene do Carmo, que é coordenadora estadual da Pastoral da Criança. Ela vai falar um pouco para a gente sobre o trabalho desta Pastoral e da programação que acontecerá no dia 5 de julho. Obrigada, irmã, por conversar conosco. Bom, são 30 anos, né? Eu queria que a senhora me falasse um pouco sobre esse trabalho e algumas conquistas da Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança é um organismo de ação social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, onde a nossa mística é fundamentada na fé e vida, ação e oração. E a nossa missão é acompanhar as famílias e as crianças desde a concepção, desde o ventre materno, até os 6 anos de idade. A Pastoral da Criança tem como lema o que o próprio Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Então a gente luta muito por essa vida plena, que é de suma importância para todos nós. Todos nós que somos seres humanos, cidadãos, nós precisamos lutar por essa vida digna para nós aqui na Terra. A vida plena não é só na eternidade. E nesses 30 anos de história no estado do Pará, foram muitas conquistas, com certeza. Nós tivemos sempre à frente da coordenação estadual pessoas realmente comprometidas com a vida, pessoas que realmente lutaram e continuam lutando em defesa desta vida. Agora, irmã, são 30 anos da Pastoral aqui no estado, né? O retorno do trabalho de vocês até aqui foi positivo? Nós consideramos que sim. Esses 30 anos, ele tem nos dado um retorno sim. Quando eu falo para você que a gente se alegra, quando a gente consegue ver testemunhos das pessoas que dizem graças à Pastoral da Criança, isso é motivo de alegria. E por isso que a gente celebra esses 30 anos, justamente porque a gente consegue perceber os frutos que a Pastoral da Criança tem nos dado. E nós temos, por exemplo, uma última campanha da Pastoral da Criança que foi lançada e que é toda a gestação, duram dois anos, né? E que é os mil dias, a campanha dos mil dias. Então, esses primeiros mil dias de vida da criança é fundamental e praticamente determina a saúde para o resto da vida. Então, essas orientações são de suma importância e o retorno a gente vê com essas conquistas. Agora, no dia 5 de julho, vai ser a comemoração dos 30 anos, né? Eu queria que a senhora me falasse o que vai acontecer nessa programação. Dia 5 de julho, nós estamos ansiosos à espera desta celebração dos 30 anos da Pastoral da Criança no estado do Pará. Então, nós vamos começar o evento com a celebração eucarística, presidida por Dom Jesus, que é o bispo, representante da Pastoral da Criança no Regional Norte 2 da CNBB. E depois a gente vai contar com a presença da irmã Vera, que é a coordenadora nacional da Pastoral da Criança. E a gente vai ter, ela vai ter um momento de falar, né? Diretamente aos líderes. E depois a gente tem uma programação de apresentações, de um momento de passar um pouco, um documentário a respeito das ações da Pastoral no estado do Pará, né? Nas dioceses e a gente termina, então, lá por volta das 16 horas. Então, a gente tem, é um momento, assim, de se alegrar, né? A gente começa com a missa em ação de graças, depois a gente tem esse momento, assim, mais de, digamos, de troca de experiência, né? Entre os próprios líderes, né? Um momento de animação, de festa, de alegria. E a gente está, assim, esperando, né? Que aconteça tudo de acordo com a vontade de Deus. Para isso, a gente está procurando organizar, né? Vem direitinho e a gente tem certeza que vai dar tudo certo. Agora, irmã, essa comemoração é específica para os líderes da Pastoral da Criança, né? Então, eu queria que a senhora fizesse um convite para eles comparecerem nessa comemoração dos 30 anos. Este evento é feito especialmente para você, que é líder da Pastoral da Criança. É um momento nosso, onde nós iremos celebrar as conquistas durante esses 30 anos no estado do Pará, por meio das ações da Pastoral da Criança. Então, a gente convida você, que é líder da Pastoral da Criança, venha celebrar conosco. É um momento nosso. São 30 anos de história e você faz parte dessa história. Tá certo. Obrigada, irmã, pelas suas informações. Lembrando que a programação acontece no dia 5 de julho, no Ginásio da UEPA, que fica localizado na Avenida Almirante Barroso. Larissa, é com você. Neste final de semana, a comunidade Sementes do Verbo promove o terceiro festival das crianças. São momentos de brincadeiras dentro da catequese com gincanas e oficinas. Podem participar crianças de 6 a 12 anos. O festival acontece na Casa da Comunidade, localizada em Coraci. E agora, vamos direto para a região norteste do Pará. Dom Luiz Ferrando, Bispo da Diocese de Bragança e criador do Ano Mariano na região, celebrou o encerramento do período, junto com a Paróquia de Cristo Ressuscitado, em São Miguel do Guamá. No domingo, 21 de junho, aconteceu o encerramento solene do Ano Mariano na Paróquia de Cristo Crucificado. Momentos de oração, peregrinação e confraternização acompanharam o início deste dia, com a procissão que levava a imagem de Nossa Senhora do Rosário saindo da Comunidade Sagrado Coração de Jesus até a quadra de esporte Miguel Getúlio Batista. Para a comunitária Socorro Lopes, é muito gratificante ter a honra de iniciar e encerrar este evento dedicado à Nossa Mãe em sua comunidade. É muito profundo falar de Maria, porque ela é um ensinamento para a minha vida em especial. O meu seguimento a Jesus veio todo do exemplo de Maria. E para mim, saindo da minha comunidade, iniciou aqui e terminou aqui, é uma honra muito grande, uma graça, porque eu sei que a idade vai de Deus. Na chegada, foi realizada a celebração eucarística presidida pelo Bispo da Diocese de Bragança, Dom Luiz Ferrando, acompanhado pelo vigário paroquial Padre Fernando Dutra. Hoje se encerra as peregrinações do Ano Mariano aqui na Paróquia Cristo Crucificado, que desde 2012, seus paroquianos recebem a visita da imagem de Nossa Senhora do Rosário em suas casas. O projeto do Ano Mariano foi lançado no ano de 2012 e se estendeu até este ano de 2015. Tem como tema Mãe de Deus e Nossa e o lema Fazei Tudo o que Ele vos disser, com o objetivo de encerrar o Episcopado de Dom Luiz Ferrando, agradecendo a Nossa Senhora pelos benefícios realizados em sua vida e na vida das comunidades. Queria muito agradecer a vocês e muito agradecer também aos paroquianos do Cristo Crucificado, que através das missões, vamos dizer, as visitas nas casas, prepararam este momento tão solene e tão bonito do fecho, né? A conclusão paroquial da visita de Nossa Senhora do Rosário para as famílias, as comunidades. É muito importante, é. Nossa Diocese está dedicada a Nossa Senhora do Rosário. E Nossa Senhora do Rosário tem acompanhado desde o início da Diocese, até hoje, com sua proteção, com sua, com certeza, sua oração constante a nosso favor. Nós temos muitos sírios em todos os cantos, todas as paróquias. E claro que o sírio dá um despertar muito grande, né? Da própria fé em Nossa Senhora por parte de muita gente. Então seria injusto, eu pensei, terminar meus anos de Episcopado sem agradecer publicamente, né? Não somente eu, mas toda a Diocese, agradecer a Nossa Senhora que nos tem acompanhado até hoje. É uma maneira da Diocese de Bragança, né? Dizer muito obrigado à Nossa Senhora, né? Pelos tantos benefícios que tem realizado na vida do nosso povo. Quando o ano Mariano surgiu, foi justamente para encerrar o Episcopado do nosso Bispo de maneira grande e festiva. Ele que sempre foi consagrado como todo cristão aos braços de Nossa Senhora e consagrou o seu trabalho missionário também nas mãos de Nossa Senhora. Então ele, neste ano Mariano, que acontece em toda a Diocese de Bragança, ele quer dizer muito obrigado, minha mãe querida, por ter me dado força no meu Ministério Pastoral, no Ministério Episcopal do nosso Bispo.